Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a sua família. Eu sou o Paulo Miranda e hoje eu quero passar para você, que está aí com esse celular na mão, está me assistindo, eu quero passar para você algo que é muito essencial na vida de cada um de nós. É algo que realmente traz benefícios, pode trazer benefícios quando a gente fecha a boca. O título aí do vídeo, você já está observando, que é a respeito das quatro coisas que você não deve contar para ninguém. Claro que eu poderia numerar mais coisas, mas você, observando essas quatro, vai chamar a atenção e outras também você deixará de fazer. Porque a inveja mata, a inveja é pior do que feitiçaria. E a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente fala quando a gente usa a língua para falar a respeito de alguma coisa da minha vida, no caso você também, da sua vida. A gente deve ter esse cuidado. E a Palavra de Deus mostra aqui no livro de Provérbios, eu vou ler para você, Provérbios 17 e 28, que diz o seguinte, Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha a boca é tido por entendido. Em outra versão, fala até o insensato, passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha a boca. Às vezes a gente paga muito, um preço muito alto por falar demais. E eu vou citar aquilo, aqui, vou citar as quatro coisas, que você não deve contar para ninguém. Eu mesmo te digo com franqueza, estou tentando me corrigir, mas eu sou muito fácil para contar as coisas. Então a gente deve se segurar, porque aquela pessoa que está do seu lado, você pensa que é seu amigo, sua amiga, e não é. E vale também ressaltar que a maioria das pessoas não querem o seu bem nem o meu. Qual é o percentual? Não sei. É 90%? Não sei. 99%? Mas isso é notório, e a gente sabe disso, a gente lê muito. E tudo embasado na inveja. Às vezes a pessoa quer ver você até bem, mas não melhor do que ela. Então vamos às quatro coisas. É o que eu disse, eu poderia até citar mais, mas essas quatro vão servir de base para você ficar calado diante de outras situações. Por exemplo, a primeira. Não fale dos seus sonhos, dos seus objetivos. Depois de realizados, quem vê, você fala, é, realmente aconteceu. Comprei esse carro zero, comprei uma casa, tirei a minha habilitação, já está aqui da minha mão, mas não conte para ninguém. Eu vi até um cidadão dizendo que tentou esse curso, né, para conseguir a habilitação, e ele contava para todo mundo. Acho que três vezes, e não conseguia. Quando ele permaneceu calado, foi lá, apagou o laudo, tudo direitinho, fez, passou. Então esse primeiro, não conte os seus sonhos para ninguém. Lembra de José do Egito? Ele contava tudo. Revelava, e não fideu do que deu, mas isso é um outro caso. Então não revele. Eu era muito fácil e até hoje ainda estou tentando me corrigir. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não conte. Mantenha-se calado. Vai de encontro que diz a palavra, que até o insensato passa por sábio, quando se cala, por prudente, quando fecha a boca. Segundo, não conte para ninguém quanto você ganha. Ah, rapaz, olha, peraí, quanto é que você ganha e tal, naquela empresa, às vezes o cidadão presta serviço em uma empresa, trabalha para ele também. E aí, o seu trabalho particular, quanto é que você tira por mês? Não conte. Mantenha-se reservado. Com a boca fechada. Dizem que boca fechada não entra mosca. Existe essa. Desde quando eu era criança, a gente ouvia falar disso aí. Então mantenha-se calado. Não fale. Sua esposa, tudo bem. Às vezes seu contador, que depende ali para fazer seu imposto de renda, não tem como não falar. Você passar o informe de rendimentos. Mas a não ser, mantenha-se calado. Sempre calado. Terceiro, não fale das suas boas ações. O que eu quero dizer sobre isso aqui, para você não falar, para não servir até de pretexto para alguém dizer que você está querendo se aparecer. Então o que você faz? Mantenha-se em segredo. Eu acho uma saída correta desse sentido. Porque quanto mais calado, mais sucesso nós teremos. Então é uma condição que a própria Bíblia fala. Mantenha-se calado. Olha o caso do insensato. Até o insensato passa por sábio enquanto se cala. pôr prudente quando fecha a boca. Então, mantenha-se sempre reservado nesse sentido. Vamos falar do quarto. Da quarta coisa que você não deve contar para ninguém. A não ser para sua esposa, para seu esposo. os seus segredos. Mantenha-se calado. Porque tem pessoas que têm inveja até do seu caminhar. Do modo que você pentia o cabelo, como se veste, o seu jeito de espontâneo de lidar com as pessoas. Então, mantenha-se quieto nesse sentido também. Não fale. Então, é o que eu disse. As quatro coisas eu poderia citar mais alguma. Mas o importante de tudo é se manter reservado, calmo, sereno, nada, falando. agora, depois que as coisas acontecerem, aí tudo bem. Volto a repetir, eu era e ainda continuo ainda falando algumas coisas, mas hoje eu já estou me reservando, procurando me educar nesse sentido. E graças a Deus que eu vejo resultados. E como vejo, manter a boca calada é a melhor solução. Pois é, meu irmão, é um pequeno vídeo para mostrar a você os cuidados que nós temos observando a Bíblia, a Bíblia Sagrada que nos chama a atenção e fala que a inveja ela mata. A inveja é pecado. A inveja apodrece os ossos. O que é que diz aqui? O coração em paz dá vida ao corpo. mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Então, esse cuidado nós temos que ter de fechar a boca, de permanecer reservado, discreto, tranquilo, exercitando sempre a boa ação, amando o próximo, mas mantenha-se reservado com quem quer que seja. Às vezes, você tem alguém do lado e pensa que é seu amigo e não é. E volto a repetir, a maioria não quer ver você bem. Não quer viver bem. Às vezes, até dá risada, brinca, mas no cúmplito geral, a situação é essa. desde já, eu te agradeço, muito obrigado e amanhã, pela manhã, teremos a oração da manhã, aqui no nosso canal, Paulo Miranda oficial. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo. Eu sei que muitas pessoas sabem disso, mas muitas não. E às vezes sabem, mas esquecem. Então, aí é uma é mais um conselho que a gente está dando, mostrando e tudo embasado na palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.